E aí pessoal, tudo bom? Como é que vão? Isso aí, todo mundo bem atento, buscando aprender esse idioma, essa língua Então hoje eu trouxe para vocês um sinal de religião Tudo que envolve uma conversa com um amigo, uma prática religiosa Cada um tem a sua prática religiosa Então há necessidade desses sinais para conversar com o surdo Então religião Pastor Missionário Padre Papa Santo Ok? Vamos mais devagar para a religião Pastor Missionário Padre Papa E Santo Alguns lugares da região entende o Papa como aqui e beija na mão Então não estranhe encontrar algum assim e beija na mão E quando encontrar um bispo, vai ser um sinal parecido Só que o Papa que diferencia de alguma região é que beija na mão Ok pessoal? Vamos agora os nossos antigos surdo Obrigado Dizem Porque o Papa O Papa Ou 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 Amém. Amém. Ok, pessoal? Então, vocês treinem bastante e vamos aprender a cada dia mais livros para estarmos em uma comunicação bem melhor com nossos amigos e estar melhorando um pouco o mundo, né? Então, continue praticando e dá um legal aí para a gente, dá um joinha, se inscreva aí no canal para a cada dia difunde, entendeu? E o importante é que você está aprendendo o livro. Então, até mais, pessoal. Tchau!